Deixa isso! E não se meta nos meus assuntos! O que está fazendo, Chaves? Vou lavar o carro do seu barriga. Ah, eu te ajudo! Deixa isso! E não se meta nos meus assuntos! Por isso eu digo que não vou me meter nos teus assuntos! Bobão! Depois vai querer minha bola! E aí vai ver uma coisa! Palhaço! Tá pensando o quê? Pensa que eu vou em... O senhor não é minha bola! Cadê minha bola? Escuta, Kiko! Acho que escutei a voz do seu barriga! E achou certo! Quer dizer que ele está por aqui? Está! Que droga! Droga! Mas não pense que eu tenho medo daquele velho barrigudo, hein? Mas é estranho ele não ter vindo direto pra minha casa! Porque ele sempre cobra o aluguel primeiro de mim! E por que o senhor deve muitos meses de aluguel? E quem está perguntando? Por que não quebra a cara dele? Não, não! Eu não sou nenhum selvagem pra acertar as coisas no tapa! Será que ele está se escondendo pra me pegar numa emboscada? Uma o quê? Uma emboscada! É que ele pode me pegar de surpresa! Mas que... Pensando bem... Que me importa! Afinal, eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel mesmo! Esta cadeira é cômoda, senhor Madruga? Ah, não! Mas a gente se acostuma! Seu barriga! Seu barriga! O que que está fazendo aí? Nada! Servindo de assento a um projeto de homem! Olha, seu barriga! Eu posso entender que está aborrecido! A aborrecido? Ah, não! Eu adoro servir de assento! Me leva! Me leva de cavalinho! Ihuu! Sai daí! Para com isso, Kiko! Mas ele falou que gostava! É, mas foi em sentido figurado! E o que é isso? Hã? Não sabe o que é sentido figurado? Não! Ora, mas na escola você não tem aula de geometria? Tem, mas eu não sei o que é isso! Foi sentido... O sentido figurado é... Não sabe! Não! Bom, sentido figurado... A própria palavra diz... Sentido figurado é quando uma pessoa fala em sentido figurado! Tá, mas quando é que uma pessoa fala em sentido figurado? Pois quando... 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 Explica pra ela! Explica! Não, senhor! Agora o senhor vai me explicar quando vai me pagar os meses de aluguel que me deve! Um momento! Não mude de assunto, seu barriga! Eu estou pedindo que explique pra... Não, senhor! Vamos resolver isso mesmo que eu tenha que acabar com o senhor! Mamãe! Não seja tonto, Kiko! Ele falou em sentido figurado! Explica pra ele! Não! O senhor sabe que isso é uma conversa de homem para homem! Está bem! Cadê o outro? Cadê o outro? Muito bem! Então vamos falar de homem para espantalho! E não falei em sentido figurado! Tem toda a barriga, senhor razão! Quê? Digo, o senhor tem toda a razão, senhor barriga! Parece um espantalho... Mas é porque não tenho dinheiro para comprar roupas decentes! Mas bem, ou mal vestido, eu sou um homem! Em sentido figurado! Em sentido contrário! Em duplo sentido! Sem sentido! Talvez em todos os sentidos... Não deu! Muito bem! Mas é claro, claro que está bem! Isso é para que saibam que... Não, não, não! Não, antes de casar a Sara! Antes de casar a Sara! É, antes de casar a Sara! Vamos, tesouro! Não se misture com essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha! Gentalha! Chaves, deixa eu ajudar a lavar o carro do seu barriga! Anda, diz que sim, não seja mal, nem que seja só um pouquinho! Deixa, vá, anda sim, não seja mal, anda sim! Não! E também só falta jogar dois baldes de água e já está pronto! Acabou! Escuta, tesouro! Você pode levar esse lixo lá na lixeira da esquina? Sim, mamãe! Mas fala para o Chaves me deixar ajudar a lavar o carro do seu barriga! Anda, sim! Que não seja mal! Que deixa eu ajudar só dessa vezinha! Anda, sim! Anda, sim! Não, a dia diz que não! Ainda bem, só falta jogar esse balde de água e está pronto! Acabou! Ainda bem, só falta jogar esse balde de água e está pronto!